O mundo está vivendo em crevas E o medo vai tomando conta Fome, pestes e terremotos E o medo de explodir mais uma bomba E as vozes das crianças não famintam Um outro sem motivo pra viver E o homem com a tecnologia Não sabe seus problemas resolver Só quem tem Deus Tem esperança Só quem tem Deus Acha confiança Só quem tem Deus Tem a paz nos dias maus Só quem tem Deus Tem alegria Não tem ninguém Acha guarida Não tem ninguém Tem plena vida Ei, Jesus O mundo está vivendo em crevas O mundo está vivendo em crevas O mundo está vivendo em crevas E o medo vai tomando conta O mundo está vivendo em crevas Fome Fome Pestes e terremotos E o medo de explodir mais uma bomba E as vozes das crianças tão famintas Outros sem motivo pra viver E o homem com a tecnologia Não sabe seus problemas resolver É assim Oh, quem tem Deus Tem esperança Oh, quem tem Deus Faça a bonança Oh, quem tem Deus Tenha paz nos dias mais Oh, quem tem Deus Tenha alegria Só quem tem Deus A cháguaria A cháguaria Só quem tem Deus Tem plena vida Em Jesus Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Glória a Deus!